E após denúncia anônima acerca dos outros dois indivíduos envolvidos no roubo e que estavam foragidos, a equipe da Polícia Militar conseguiu detê-los em um posto de gasolina no momento que tentavam contra-se o combustível. Realizado busca pessoal, com eles, alguns objetos. Nós tivemos informações que na tarde de hoje, quatro indivíduos masculinos teriam invadido uma chacra no bairro Campo Redondo e, sob violência e grave ameaça, com porte de arma de fogo, eles haviam amarrado a empregada da chacra e subtraído vários pertences, inclusive uma motoneta de propriedade da empregada, joias e outros objetos. Naquela ocasião, as viaturas de patrulhamento de RP conseguiram lucrar êxito em deter dois dos indivíduos que foram presos em flagrante pelo primeiro DP. Posteriormente, quando a equipe de canil adentrou o serviço, nós continuamos aí no patrulhamento e, graças a informações novamente de populares da cidade, tivemos aí o nome de dois comparsas. Patrulhamento ali próximo do bairro Paulo Prata, acabamos por surpreender dois adolescentes chegando no posto Adrian na tentativa de colocar combustível em um galão plástico. Na ocasião, eles se encontravam na posta de duas bicicletas, foram abordados e submetidos à busca pessoal. Um deles se encontrava aí com um anel dourado e um crucifixo, produto do roubo. Acabaram por serem indagados e acabaram por confessar aí a participação no roubo. Os mesmos informaram o paradeiro da motoneta e no conjunto Luiz Espina, no apartamento de um dos indivíduos, foram localizados mais objetos, provavelmente produtos de furto, além de entorpecente. Os menores já têm passagem pela polícia. Inclusive, foi dito que a motoneta se encontrava pelo condomínio Astúrias, no Luiz Espina, de fronte ao bloco 2, apartamento de um dos adolescentes. Fizemos a verificação e constatamos realmente a presença dessa motoneta. Adentramos aí no imóvel, com autorização da genitora dos adolescentes. De um deles, acabamos por localizar vários objetos de procedência duvidosa. Mais de 70 ependorfes com cocaína também. Tanto que foram, inclusive, notificados pelo tráfico de entorpecente também. Foram todos apresentados no plantão policial. E o delegado de plantão acabou por ratificar a apreensão deles. E estão todos aí à disposição da justiça, da infância e da juventude. Os dois adolescentes já estão envolvidos com prática de vários crimes, atos infracionais. São bem conhecidos pela polícia militar.